Aqui em Israel, uma tradição, algo que se faz há muito tempo, é isso aqui, a chamada cama de compostagem. Cada vaca produz, em média, 41 litros de leite por dia, quase 10 vezes mais do que a média diária no Brasil. Nesta propriedade, elas são banhadas até 6 vezes por dia e recebem ventilação quase constante. Na pecuária leiteira, podemos dizer que as vacas são conectadas. Elas têm sensores acima das patas. São eles que geram uma série de informações que vão ser analisadas em computadores. Com base nessas medições, podemos detectar problemas muito cedo e solucioná-los. O produtor de leite do Ceará garante que aprendeu muito. É conhecimento, aplicação e acreditar que o conhecimento faz a mudança e realmente a gente está vendo quem faz.